Fala galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje Sniper 3D, que é o Sniper Assassin. Na realidade, pra você baixar, o nome é Sniper 3D, mas quando abre o jogo aparece Sniper Assassin. É um jogo pra Android e eu queria super indicar aí pra vocês esse game aí que eu também jogo ele e acho muito divertido. A interação dele é bem boa e ele é muito fácil de se jogar. E eu vou mostrar pra vocês aqui uma partidinha aqui pra ver se vocês gostam. Galera, vocês devem estar achando estranho os jogos de Android no canal, mas eu tô querendo fazer uma experiência pra ver se vocês gostam. Se vocês gostaram, vocês podem até me indicar jogos aí no Android pra eu trazer, gameplays ou então pra mostrar o jogo que é legal e tal. E se for bem-vindo no canal, vai continuar, beleza? É como toda série daquela que a gente traz, se vocês gostarem, ela continua, beleza? Então bora ver aqui mais ou menos no jogo. Eu não vou fazer melhoria, eu vou atrás de uma missão aqui. Vamos lá, iniciar a missão. Vamos ver aqui o que é que tem que fazer nessa missão aqui, certo? Como todo jogo no celular, ó, a missão. A senhora Anitta está sendo feita refém, tarará. Salve a vida dela. Neutralize o sequestrador, beleza. Então bora. Eita porra. Vamos ver se eu acerto, moleque. Vai ser só no pescoço. Pá! Já era, filho. Foi bem na... Como é o nome daquela veia que tem aqui, hein? Sei lá como é o nome daquela veia. Receber recompensa. Ganhar até uma paradinha aí, ó. Vamos avançar. Parabéns, esse foi um grande tiro. Agora, de cinco estrelas. Para receber atualizações grátis. Não, não. Nada de mercenário. O cara querendo me pagar aí. Uma atualização. O louco, meu. O louco, meu. Ainda rola até uma música aí, ó. Na propaganda. Ah, não quero saber de... Vamos lá. Missão. Quero fazer missão. Pega esse procurado aqui. Vamos ver como é que funciona. Aquele lá era só para eliminar um inimigo. Esse procurado aqui, ele dá uma foto do cara. Ó, o cara tá com um fonezão boladão da Razer ali. Um fone. Para identificar o cara, para matar o cara, certo? Então me ajudem aí. Onde é que tá esse indivíduo? Cadê esse cara? Um fone boladão. Tô vendo ninguém aqui, cara. Tô vendo ninguém com esse fone, não. Ali ele é. Ah, moleque. Ah, será que eu acertei, cara? Será? Tem... Tem o vento, ó. Ó. Toma, no baço. Sei nem se o baço é ali, mas toma. Foi bem na coluna dele. Já era. Esse aí nunca mais ele anda na vida dele. Tiro quase na bunda do cara foi fatal. Ó como assim, cara. Tá valendo, né? Bora ver aqui, vamos... Outra cidade. Tá bloqueada. Outra missão de procurado, né? Criminoso procurar. Mas é bem da hora. Esses jogos pra celular são interessantes porque você pode jogar ele quando tiver em algum canto e tal. Qualquer coisa do tipo. Esse cara aí tem um capuz, né? Eu não prestava pra ser... Ó. Pra eliminar esses caras, não. É aquele ali? É não. Cadê o cara do capuz? Cadê o cara do capuz? Ah, não tô vendo ninguém com capuz, cara. Tô vendo ninguém com capuz. Será que tá lá do outro lado? Ô louco, meu. Já acabou o tempo. Tô cego. Eu não vi ninguém com capuz. É porque essas missões assim pra mim é foda, mas eu não enxergo o cor nessa merda. Vamos de novo, vamos de novo. Vamos olhar ali do outro lado da pista, ó. Será que é ele ali? Será? É não, é não. Eita, caralho. Atirei no cara... Atirei no cara errado, meu irmão. Ah, não enxerguei não esse cara não. Não consegui achar esse carinha aí não. Ajuda aí, negado. Eu tô cego é porque é difícil mesmo. Cadê, cara? Será que é ele ali? Vamos ver, saber agora. É, era aquele bandido. Eu não vi o capuz nesse cara aí não, bicho. Toma na bunda. Oh, minha bunda. Tá aí o capuz do cara. O cara é de costa, o capuz é só na testa do cara. Como é que eu vou saber que o capuz tá ali? Cê é doido, meu. Tão vacilando aí comigo, essas paradas aí. É propaganda demais, filho. Um monte de jogos pra celular. Vamos melhorar, vamos melhorar aqui. Vamos melhorar a boca da bicha aqui, a boca. Deve melhorar alguma coisa. Cabo. Vamos lá. Olha, cara. Vai faltar uma moedinha de nada. Será que dá pra melhorar outra coisa? Mira. Não. Corpo não, munição não, boca não. Não dá pra melhorar nada, cara. Paint. O que que eu quero paint, cara? Vou comprar um paint, vai. Só dá pra comprar isso mesmo. Só pra gente gastar a mesma grana. Mas vamos pra mais uma missão. Essa missão primária aí que aquela outra dele não tô enxergando nada. Vocês gostaram do joguinho aí? Vão baixar? O joguinho é bem da hora aí, você... Ó, vamos ver o que é que tem que fazer. Pegar uma pasta do policial. Pasta cheia de documentos confidenciais. Faça com que o nome dele saia dos... Obituários do jornal. Matar o receptor da pasta. Beleza. Como é que eu vou saber cadê o cara? É alguém que tá com a pasta? Opa. Já era, filho. Ô, louco. Mate apenas o homem que pega a pasta. Matei o cara que tava com a pasta. O policial, viado. Ô, louco, mano. É o cara que pega a pasta. Entendi, entendi. O receptor, então, doido. Vamos analisar aqui. Será que é aquele cara ali do cabelo todo doido? Ó. O policial vem com a pasta e tal. Deve ser esse carinha aqui, ó. Vai pegar a pasta de nada, não, filho. Vou deixar nem chegar perto. Vai ser só... Toma no braço. Foi só no cotovelo. Toma. O cara leva um tiro no cotovelo e morre. Como assim, cara? Vamos lá. Outra missão. A última missão do dia, vai. Se vocês gostarem, eu posso até trazer outro desse jogo aqui. Eu jogo ele já há um tempinho. É por isso que eu já tenho uma noçãozinha. É porque eu sou ruim mesmo, mas... Tentativo de resgate. Elimine a gangue. Ô, louco. Os colajosos policiais precisam de ajuda. Ih, já era. Morreu um. Morreu dois. Carreguei bem na hora errada. Carreguei na hora errada. Isso aí nunca mais anda. Nunca mais anda na vida dele. Subi de nível. Chupa, chupa, chupa. Receber a recompensa. Bora. É isso aí, galera. Acho que o vídeo vai ficando por aqui. Deu pra vocês terem uma noção aí. De como que funciona o jogo. Eu acho que o joguinho é bem da hora. Dá pra se divertir aí. Jogando ele. Não é aquele jogo que fodão. Porque é um jogo de Android. Mas é um jogo bem legal. Sniper 3D. Ou Sniper Assassin. Vou deixar aí na descrição o link pra você baixar. E deixa aí nos comentários um jogo que você quer que eu jogue aí no Android. Se você gostou, se você não gostou, se não tem a ver com o canal, se você quer ver mais e tal. Eu tô gravando sabe o que aí pra vocês? CF Mobile, né? CF pra celular. E vai sair esses dias, hein? Então é nóis. Não esquece de deixar aquele teu like aí. Tamo junto. Se inscreve aí no canal. Fui! Fui!